Então galera, o canal Kleber Bass coloca você no meio da galera pra curtir o show ontem do Marlos Vianna e Bateguara Gente, emoção hein, lotação Marlos Vianna cantou os principais sucessos aí na voz da calcinha preta na época que ele estava na calcinha preta Então galera, só se inscreva aqui no canal, compartilha assim outras pessoas podem ver Ativa o sino hein, sempre que tiver um vídeo novo você recebe na hora a notificação Se bora curtir Marlos Vianna Amor! 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 Quando eu venho sem te ver Como é grande, esta cidade Aonde está você? Gente, por que não me dê um porão? Gente, o Tic Tac no relógio me apreceu Gostaria de saber Gostaria de saber Nunca me rodei até te conhecer E agora Quando eu venho sem te ver Eu e o Tic Tac no Brasil Gostaria de saber Como é grande, essa cidade O Tic Tac no Brasil Gostaria de saber Gostaria de saber